A reflexão que sufoca a alma Vai pôr tu já Eu vou de ele na casa do caralho, seu merda. O que é isso? O universo grita por caos. O universo grita por caos. De merda? Tô cook! O julgamento absoluto é a primeira transgressão. A luz é a vida presa. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Double kill. Um aliado foi eliminado. Executado. Comprar da porra da boata. Um aliado foi eliminado. Ocaduou. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. O que foi? O que isso fez? Esqueci o que ficou?! Caralho! A Nath também né? Caralho! 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 Pega vocês aqui! Já chegou no Team de War! Caralho! 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 Assim vivemos! Caralho! Caralho! Não tinha o dado! Sacanagem! Caralho! 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 A vida constrói. Minha alma chaz nesta espada. A verdade escorreia em seus dedos. O de você, essa espada em um poder e me liberou. A vida constrói. Não, 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 não. Eu vou hypothesis em um importante acima de dinos. Eu vou fazer isso. Tchau. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Fiz do Everything. Fiz do All in the War. Eu não vou fazer isso. É a mim, caralho. É a mim, caralho. Bem pudecido. You're the challenger, challenger amigo. Eu já gostei de dar de boa. O que é isso? Eu pedi desculpa? Não. Não irei, não pretendo. Tá perdendo aqui eu ir. Vamos no Suruka. Bem azul já. Forte, forte amigo, forte. Forte, bem jogado. Agora está meu time. Qual a ideia? Very 진 koska que não vai quebrar de novo recuad potentioso. Então ta aqui justamente e igual para a parede de novo assim, ela só acaba. Vai acabar com por ter uma profлаção... Agora está no meu time... E aí Mano, rapper LOL Cara, não sei vocês, mas a academia tá me deixando muito feliz, velho Porque eu tô vendo que tá dando resultado E sei lá, mano Eu acordo todo dia ansioso pra ir na academia, velho Não tô vendo a hora de eu fechar a live e ir pra academia, velho Porque meu corpo tá mudando, tá ligado? O começo era foda, aí toda hora eu parava, tá ligado? Fazia um, dois meses de academia e parava Agora pela primeira vez eu tenho quatro meses, velho Tá perto, tá perto, depois experimentem, hein, mano Vocês assim, tipo Ser regradinha Não, mano, parece que eu comprei cash em jogo de... Em jogo online pra... Pra ficar de roupinha, tá ligado? Caso... É, os três primeiros são duros mesmo Mas agora, mano, tá suave, mano Porque tá... Porque tá mudando, velho Tá caralho, mano Que bagulho doido O que tá me estressando aqui é que eu não tô mais... Não tô mais digitando mais Que bagulho doido Quite duro Que bagulho doido Que bagulho doido É brilho É brilho É brilho é uma aliada e foi eliminado E aí o que é o universo grita por caos E aí e eu quero ver o meu de seu rapper ele é bom né bom eu gosto dele agora depois tem O caos flui em todas as direções. 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 Como é que ela ia botar pela topia dela? Tô muito bom Tepei, mano Tepei, mano O que é isso que se viu? Toma Entapinha só Toma Venha Estupido da vida O que é a foda? O que é a foda? Filho de filho da puta atrás de mim Sua equipe destruiu o Mato Mocários Desvida os caras Desgraçado O jogo do meu mendigo Eu quitando agora aqui Mas não sou uma tabi ninja Cara, fui para a ideia que eu acho que me caguei Não estou nem gastando Depois eu vou no banheiro Vou desse jogo Que porra Vai para o reto Eu não estou nem gastando Tipo assim Cara Tipo assim Que se fosse fazer um peido tão inofensivo Tá ligado Tipo, eu não estava sentindo dor de barriga nem nada Mas depois que eu sotei esse peido Eu estou sentindo aquela dor de barriga vindo Cara, que bagulho estranho Que isso, mano Eu acho que eu me caguei, mano Não estou gastando Que merda, velho Estou sentindo quente a minha bunda Como é que é a história? Fui pensar que agora, velho Fui para o reto Fui para o reto